Eu nunca tinha visto assim tanta gente ferida e sonho algumas vezes ainda participando desse combate. Sou o capitão Souza, veterano da FEB. Eu era estudante quando o Brasil declarou guerra à Alemanha. E é natural, quando naquela época já os estudantes se agitaram com aquela declaração de guerra, mesmo porque a turma estava indignada com o afundamento dos navios, etc. com a presença de submarinos em nossas costas. E sabe como é estudante? Aquela vibração de estudante. E eu fui e me apresentei como voluntário no Exército em novembro de 1941. e fui então incorporado ao 16RI com 17 anos de idade. Eu passei a ser militar porque eu também estava, juntamente com os outros, indignados com os alemães em função dos afundamentos de navio. Só que eu tomei a atitude de me apresentar como voluntário para servir o Exército e fui incorporado. Uma vez incorporado, eu fiz os cursos de cabo e de sargento, com relativa facilidade, porque eu era bem alfabetizado, e fui designado para a vigilância do litoral, sendo indo servir em Ponta Negra. Quando eu estava em Ponta Negra, eu chefiava uma sessão de metralhadoras Madsen, apontando para baixo a mar nessa ocasião. Então, uma certa tarde, eu fiquei no barranco lá da Praia de Ponta Negra, sentado, e presenciei o combate de um submarino alemão com um Catalina, avião americano, que servia na limpa, na base da limpa, fotografando, fazendo levantamento e buscas. É um avião de observação. Então, o submarino emergiu, abriu fogo contra o avião. O avião não retrucou o fogo, não respondeu ao fogo, que era desarmado. Aí o submarino, depois de um certo tempo, submergiu e se mandou. E o Catalina fez um sobrevoo e, em seguida, foi para a base na vaga. Até me deu a impressão que ele poderia ter sido atingido pelas metralhadoras alemães, mas acredito que não aconteceu isso, que não. Então, esse fato está fotografado e consta, inclusive, essas fotografias desse encontro se acham arquivadas na historiografia da rampa lá em Natal. A miséria no cais me causou um impacto. O primeiro impacto foi a entrada na Bahia de Nápoles e ver aqueles navios, todos de quilha para cima, virados na Bahia. A Bahia estava coalhada de navios afundados, navios italianos afundados lá. E, ao atracar-me no porto, me chamou a atenção a miséria do povo pedindo comida, principalmente comida. Isso, aliás, foi uma constante durante toda a minha permanência na Itália. É uma constante em relação às famílias italianas. Olha, eu, de certo modo, eu sinto orgulho de ter participado, mesmo porque eu estava ali a serviço do Brasil. E eu sempre tive um espírito de patriota. Eu sempre gostei. Todos nós, naquela época, tínhamos uma vibração extraordinária em relação ao Brasil. Quem mexesse com o Brasil, com certeza, despertava sentimentos, sendo contrários, sentimentos hostis de nossa parte. Então, eu participei e me senti orgulhoso disso. Hoje, eu sinto, principalmente, o fato de eu ter contribuído para terminar essa guerra que tantos males causou à humanidade inteira aí. No dia 29 de novembro de 1944, o meu batalhão atacou, na altura da casa de Guanela, atacou o Monte Castelo. E fomos, basicamente, dizimados. Embora não morressem tantas pessoas, mas feriram muitos. Houve muitos feridos. Então, para mim, eu fiquei estarecido e preocupado. Eu comandava um grupo de combate. Depois, perdi o comandante de pelotão, perdi o comandante de companhia e me designaram, então, o comandante do pelotão. Isso já na casa de Guanela, nas mediações de Monte Castelo, porque o nosso ataque tinha sido mal preparado. Houve uma preparação insignificante em relação à preparação da artilharia. E, então, os alemães estavam plenos. A gente via, então, eles despejaram fogo. Eu vi morrer os colegas. Vi rastejando. Eu cheguei a ver um colega meu segurando as vísceras que haviam sido expostas pelo estilhaço de granada. Ele segurando as vissas, olhos vidrados. Aí, aquilo me causou um misto de receio e, ao mesmo tempo, indignação contra os alemães. Eu nunca tinha visto, assim, tanta gente ferida. Uns que eu pensava, inclusive, que haviam morrido, embora tenha tido o prazer de reencontrá-los depois, recuperados. Porque o serviço de saúde era de um primô extraordinário. Conseguia salvar muitas vidas. Mas é uma lembrança, uma das mais fortes que eu sinto e sonho algumas vezes, ainda participando desse combate. É o seguinte, eu sou abstemio, eu nunca bebi. Mas, nesse dia, eu tomei um pileque de vinho que até eu nunca esqueci. Eu fui a geral, alegria geral, satisfação por estar vivo e a esperança e quase certeza de rever os familiares. Há um divisor de águas. Havia o Exército antes da guerra, antes da Força Expedicionária e houve o Exército pós Força Expedicionária. É um divisor de águas. Por quê? Porque nós combatíamos e estiríamos instrução sob a égide da doutrina francesa. Quer dizer, é um grupo de combate com mais homens, meteradoras antiquadas, etc. Era um Exército. E o Exército que foi preparado para a FEB foi um Exército já de posse de material até certo ponto moderno e mais eficiente, mais atualizado. E o próprio conviver no Exército sofreu uma mutação. Quer dizer, de repente, o oficial se tornou amigo do sargento, o sargento é amigo do soldado. Isso foi consequência da Força Expedicionária Brasileira. Houve uma transformação no Exército. Olha, o Exército, para mim, representa a expressão máxima da pátria do Brasil. Mesmo porque foi dentro do Exército que eu consegui educar meus filhos. Eu tenho filhos médicos, engenheiros, etc. Graças ao fato de pertencer ao Exército Brasileiro que me deu condição de educar a minha família. E até hoje eu sou admirador. Tanto é que hoje eu estou vindo de uma solenidade do Exército Brasileiro às quais eu compareço com muito prazer sempre que as condições de saúde, é lógico, me permitem. De uma solenidade do Exército Brasileiro Tchau, tchau.